Olá, domingo! Bom domingo! Boas amassadas para todo mundo! Hoje é dia de pergunta que eu respondo e a pergunta de hoje vai ser a famosa Quanto cobrar? Já gravei um vídeo aqui no YouTube, postei, foi em novembro de 2014, tinha exatamente esse título, ponto cobrar, vou deixar o link aqui embaixo pra quem não assistiu, mas isso aqui tá chique demais, esse canal tá igual a Rede Globo fazendo remake de novela, eu tô fazendo remake de vídeos, porque vocês sempre me perguntam a mesma coisa, então eu voltei para responder essa pergunta que eu acho que é a mais frequente de todas. Ó, quem fez pergunta sobre ferramentas, pra que serve as ferramentas, como é que usa, como é que não usa, se não assistiu o especial da semana passada, vou deixar o link aqui embaixo também, na descrição do vídeo. Eu gravei cinco vídeos, foi vídeo de segunda a sexta, só falando sobre ferramentas, não tem nem que me perguntar mais sobre isso, hein? Já tá respondido. Mas antes da gente bater aquele papo, né, sobre formação de preços, é, eu quero deixar os YouTube beijos, vou mandar YouTube beijos para Noeli Cristina, Lenira Santos, Zenite Zé Artes, beijo pro Pará, Pará, galera do Pará, ó, se alguém tiver do Pará aí, ó, deixa um comentário aqui embaixo, só do Pará, pra eu saber, Patrícia Melino, Celiane Dias, Reni Santos, Sandra Faria e Tati Santos, ei, quanta gente! YouTube beijos pra todo mundo, quem quiser mais beijos na semana que vem, é só deixar aqui embaixo nos comentários, e não esquece, só volto no domingo que vem, se você der joinha no vídeo, se você comentar, se você deixar a sua pergunta, porque sem pergunta eu não tenho o que responder? Aliás, semana que vem é carnaval, hum, o que vocês acham de um especial de carnaval, hein? Vídeo sábado, domingo, segundo e terça, gosta da ideia? Então vamos estipular nossa meta, dessa vez não vai ser meta do joinha não, dessa vez vai ser meta do compartilhamento, se este vídeo que você está assistindo agora chegar a 300 compartilhamentos, semana que vem eu vou gravar um especial de carnaval, de sábado a terça, não vou gravar vídeo na quarta, aí não vai ter o pergunta que eu respondo, porque vai estar no especial de carnaval, mas aí na próxima semana eu volto com pergunta que eu respondo, tá bom? Mas vamos ao assunto do dia, que é a formação de preços, quanto cobrar, eu sabia que essa faculdade de administração serve para alguma coisa um dia, eu estou aqui passando os meus conhecimentos para vocês, vamos lá! As pessoas costumam muito postar aqui, quando eu dou uma aula, ensino fazer uma peça, a pessoa depois pergunta, por quanto eu posso vender? A resposta é muito simples, você pode vender pelo preço que você quiser, desde que você encontre quem pague, mas é claro que na hora de falar de formação de preço, a gente tem que levar em consideração vários fatores, Por exemplo, o local onde você mora, para as pessoas que você vai vender, se você vende num lugar em que o custo de vida é mais alto, o seu preço vai ser mais alto, lugares que tem um custo de vida mais simples, você vai vender mais barato, vai depender do preço do material que você compra aí na sua cidade, e uma série de outros fatores, então não tem como falar, ah, vamos pegar um exemplo, noivinhos topo de bolo, é uma peça personalizada, é uma peça individualizada, você não encontra nas lojas, então você tem ali, claro, um valor maior, porque não é uma coisa comum, é uma coisa única, mas eu já vi gente vendendo noivinhos por, sei lá, 20 reais, por 50 reais, 200 reais, mil reais, olha só que discrepância, olha só que diferença de preço, discrepância, gente, estou falando chique demais, mas e aí, como é que você vai saber o seu preço? Bem, considerando que você está fazendo um trabalho artístico, você também está prestando um serviço, custo, você quando vai calcular o seu preço, você tem que pensar em três coisas, no custo, no valor do seu serviço, a sua mão de obra, e no valor artístico, vamos falar um pouquinho de cada um, custo, o que é o custo? Quanto você gastou para fazer aquela peça? Ah, fácil, vou calcular quanto que eu gastei de massa, quanto que eu gastei de tinta, quanto que eu gastei de, sei lá, base acrílica, os materiais todos, e vou calcular e vou saber que eu gastei tantos reais para estar fazendo aquela peça. Só que nesse custo, existem custos que eu chamo de custos secundários, e muitas vezes as pessoas esquecem que é de contar, e esquecem que aquilo ali também faz parte do valor que você gastou. Ou seja, custo é tudo aquilo que você enfiou a mão no bolso e tirou dinheiro para pagar. Quando você vai comprar o seu material, você tem que ir até a loja. Para chegar até a loja, muitas vezes você paga uma passagem de ônibus, você paga um pedágio, você gasta gasolina, você paga estacionamento, sei lá, você tem algum custo. Isso, claro, que tem que ser incluído no valor que você gastou para fazer aquela peça. Mas não é só isso. Você está trabalhando com a lâmpada ligada, você está gastando energia elétrica. O pessoal que faz a massa em casa, que usa aquele biscuit caseiro, gastou energia elétrica, sei lá, do micro-ondas, gastou o gás que você fez no fogão, gastou água para lavar as ferramentas, as panelas, gastou sabão. É custo, porque para comprar sabão, você tem que enfiar a mão no bolso, tirar dinheiro para comprar o sabão. Para pagar a conta de luz, você tem que tirar dinheiro do bolso para pagar. Nada por aí não. Existem outros custos ainda, custos secundários, que muitas vezes você esquece de calcular. Para você aprender a fazer biscuit, você teve que fazer um curso. Ah, mas eu não fiz curso nenhum. Aprendi só assistindo vídeo no YouTube. Só que para assistir vídeo no YouTube também tem custo. Você paga a internet, você está usando energia elétrica para manter o computador ligado. Tudo isso, ó, rola din-din, você tem que enfiar a mão no bolso para pagar. Você que trabalha com isso, que é um profissional da área do artesanato, você está sempre se atualizando, sempre conhecendo técnicas novas, fazendo cursos novos. E ainda que você não faça cursos, você gasta material para treinar. Ninguém aprendeu, ninguém nasceu sabendo. Você teve que aprender. E para aprender, você fez um investimento. E você faz esse investimento constantemente. Eu, pelo menos, estou sempre jogando massa no lixo de coisas que eu pego para treinar. Ah, eu quero fazer uma coisa diferente, uma técnica diferente. Assisti um vídeo em que a menina ensina a fazer uma pintura lá que eu nunca tinha feito. Eu vou treinar, eu vou testar para saber se eu tenho habilidade, para saber se aquilo ali é legal para mim. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou agregando, claro, o valor ao meu trabalho, ao meu conhecimento. Mas eu estou gastando. Então, esse gasto também tem que ser incluído no custo. Claro que é difícil você calcular. Ah, quanto que eu gastei de massa para treinar? Quanto que eu gastei de energia elétrica assistindo vídeos na internet? Quanto que eu gastei fazendo cursos? É difícil realmente você calcular ali certinho na ponta do lápis. Mas você pode tirar pelo menos uma média, uma estimativa. Ou você pode estipular um valor fixo. Por exemplo, ah, eu vou calcular o valor da peça, o custo real, o material que eu gastei. E no final eu acrescento dois, três, quatro reais para considerar esses custos adicionais. Eu sou uma pessoa altamente especializada. O meu trabalho é super, hiper, ultra power. Eu fiz curso no Madame Tussauds de Londres. Você gastou bem mais do que quem aprendeu sozinho, só vendo na revista ou assistindo vídeos no YouTube. E isso, óbvio, que tem que ser incluído no valor do seu custo. O que não dá é para você. Não, fui lá em Londres, fiz um super curso, gastei 200 milhões de dólares e chega aqui e fica fazendo bolinha e coxinha e vendendo igual de todo mundo. O curso não adiantou nada, o seu trabalho não tem esse diferencial. Para calcular o seu custo, também você tem que ter um pouquinho de bom senso. O item que você tem que avaliar é o valor do seu serviço. É a sua mão de obra. O tempo que você levou para executar aquela peça. O cálculo do valor do seu serviço é muito simples. Primeiro, você tem que dar o seu valor. Quanto é o seu serviço? Quanto você acha que você merece ganhar por mês, se você trabalhar só com aquilo ali, 8 horas por dia, de segunda a sexta? Esse pode variar de pessoa para pessoa. Quer dizer, pode não, ele varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que se contenta em ganhar mil reais, tem gente que se contenta em ganhar 2 mil, outras preferem ganhar 10, 20, 30. Vai muito de cada um. Vamos tomar aqui como exemplo o valor de 2 mil reais. Digamos que eu estipulei que eu quero ganhar por mês 2 mil reais, trabalhando de segunda a sexta, 8 horas por dia. Isso vai dar uma média de 20 dias por mês. 20 dias por mês, para ganhar 2 mil reais, são 100 reais por dia. O meu trabalho vai valer 100 reais, o valor da minha diária. Para completar as contas, vamos dizer que você trabalhe 10 horas por dia. Para ganhar 100 reais, o valor da sua hora vai ser 10 reais. Para cada hora eu ganho 10, 10, 10, 10, depois de 10 horas de trabalho, eu faço os 100 reais, fechei meu valor diário. Ah, Gigi, mas 10 reais é muito pouco, né não? Não estou discutindo isso. Cada um sabe o seu valor, eu só estou usando esses números como exemplo. Você vai decidir aí quanto você acha justo, quanto você acha que você merece ganhar. Quando essa conclusão, quanto vale a sua hora, muito simples. Você vai sentar para trabalhar, vai pegar o seu relógio e você vai cronometrar o tempo que você leva para fazer aquela peça. Está certo que, como o exemplo que eu dei, um casal de noivinhos personalizados, você leva muitos dias fazendo porque você faz uma parte, você para, você espera secar, no outro dia você continua. Você vai dizer que você levou 5 dias para fazer os noivinhos. Você tem que contar o tempo que você ficou ali sentado realmente trabalhando. Também, você calcular exatamente quanto tempo você gasta para fazer um casal de noivinhos. Cada um tem um jeito, cada um tem um... Na verdade, não dá para você ficar... Ah, peraí, cliente, eu só vou te dar o orçamento depois que eu sentar e fizer tudo, cronometrar exatamente quantos segundos, quantos minutos eu levei para fazer e eu vou te dar um preço de 5 reais, 27 centavos. Não, não é isso. Você vai tirar mais ou menos uma média de preços. Então, um casal de noivinhos simples, eu vou cobrar tanto. Se for um casal de noivinhos mais um cachorrinho, eu cobro tanto. Não importa se é o cachorro grande, pequeno, se é qual é a raça. Você vai ter mais ou menos só uma ideia daquilo que você está fazendo, né? Daquilo que você quer cobrar por aquele serviço. E, por fim, vem o valor artístico. O que é o valor? É que o quadro do Leonardo da Vinci custa milhões de dólares, enquanto que o quadro do Leonardo ali da esquina, ninguém dá 20 reais por ele. E tem que entrar o seu bom senso. Existem pessoas que têm, sei lá, um talento muito especial. O Pelé, por exemplo, um grande jogador de futebol, que ninguém nunca se comparou a ele. Ele, que ele jogava futebol. O time todo estava nas mesmas condições, tinha o mesmo treinador, treinavam da mesma forma, o mesmo número de horas por dia, mas só o Pelé se destacava. Por quê? Porque ele tinha um talento especial. Então, se frustrou com isso. Os outros jogadores se inspiravam no Pelé, aplaudiam, gostavam, não tinham aquela inveja, ah, não, ele é melhor do que eu, que eu quero ser melhor do que ele. Não é isso. Você tem que também ter a sua consciência daquilo que você é capaz de fazer e reconhecer e admirar o trabalho daquelas pessoas que têm aquele talento especial, que conseguem fazer coisas que você não consegue. e deve ser acrescentado no valor final da sua peça. Você tem que cobrar por isso. Eu sou diferente? Eu faço melhor? Não é me gabando, mas é você reconhecendo, você tendo consciência da sua capacidade. Ah, o meu é mais claro que o seu valor artístico não pode ser comparado com o valor artístico daquela pessoa que consegue fazer algo muito diferente, muito único. Uma pessoa que no meio de um monte, ela consegue se destacar. Isso não faz, claro que isso não faz desmerecer o trabalho de ninguém. Tem público para todo mundo, tem pessoas que por mais que admirem o trabalho lá do Leonardo da Vinci, não tem condições de comprar, então acaba comprando o do Leonardo da Esquina mesmo. Tem público para todo mundo. O exemplo que eu sempre dou, aqui na minha cidade, no centro da cidade, existe uma loja de preços populares, uma loja de roupa, que vende camisetinhas e blusinhas por R$10. Do lado, praticamente a poucos metros, tem um shopping, que tem lojas de grife, que vendem camisetinhas por R$100. O shopping está lá, a lojinha está lá, cada um tem o seu público. Não tem inveja de ninguém, o shopping não se sente agredido porque a loja está vendendo baratinho. Não tem que se preocupar por quanto o outro cobra. Eu vejo muito o pessoal postando lá no grupo, no Face, bota até o print do post. Olha lá, a pessoa está vendendo o topo de bolo por R$30, que absurdo! Daí todo mundo começa, e começa a debochar, e começa a falar. Gente, não se preocupa com o que o outro ganha, se preocupa com o que você ganha. Não importa o que o outro faz, o que importa é o que você é capaz de fazer. Você mora, não tem público para você? Vai para outro lugar, faz os seus panfletinhos, distribui nos bairros mais nobres da sua cidade, ou vai para outra cidade, vende pela internet, deixa lá os panfletinhos nos salões de beleza, no balcão da farmácia, nos lugares onde tem pessoas que podem pagar o seu valor. Não fica preocupado também, ah, eu vou vender baratinho porque aqui do meu lado, no meu bairro, ninguém pode pagar. Se o seu valor é mais alto do que aquilo que as pessoas podem pagar, você não vai vender ali, você vai vender em outro lugar. Digo sempre, só não consegue quem desiste, é você corre atrás. Vou deixar uma dica, um vídeo muito legal, muito inspirador. Não sei se vocês já ouviram falar do David. Eu vou tentar achar o link do vídeo, se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição desse. O David é um camelô aqui do Rio de Janeiro, ele tinha uma barraquinha no centro da cidade, vendia balas, e hoje ele mora numa cobertura na Barra da Tijuca, que é um bairro nobre aqui da cidade, porque foi um cara que não desistiu. Um cara que estava lá embaixo, na merda, muita criatividade, muita força de vontade, ele deu a volta por cima, e ele conseguiu transformar o sonho dele numa realidade. É um vídeo muito inspirador e vale muito a pena assistir. É isso aí, galera bonita. Vamos terminar por aqui esse nosso domingo. Se você quer o especial de carnaval, não esquece, compartilhe esse vídeo, dá o joinha também, se inscreve no canal, vem para o grupo lá do Facebook, o link também está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Super beijinhos e até o próximo domingo! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma